O festival foi anunciado nesta cerimônia modesta no Instituto Cora Coralina, em Goiânia, com pouquíssima gente, como recomenda a prudência nesses tempos de pandemia. O FICA é celebrado como um dos mais importantes festivais de cinema ambiental do mundo desde 1999, quando foi criado. Enchia a cidade de Goiás de gente, filmes e orgulho. Este ano, até a exibição dos filmes vai ser à distância. O simpático Cine Teatro São Joaquim, desta vez, não vai receber ninguém. Os jurados e o público vão ver as produções através de alguma plataforma digital. É como ver cinema numa tela de TV. Os curtas, os longas, vão ser através de gravação, né? Porque eles vão enviar a gravação, vai haver a seleção por um processo de curadoria e depois a gente vai disponibilizar todos os selecionados e os premiados nas nossas redes sociais. As inscrições estão abertas até o dia 12 de outubro. Podem ser feitas pelo site www.fica.gov.br. E o festival, propriamente, acontece entre os dias 16 e 21 de novembro. A premiação aos melhores caiu de R$ 190 para R$ 142 mil, mas vai alcançar mais produtores. O que nós fizemos foi ampliar a base dos contemplados, né? Tanto que nós teremos R$ 142 mil e 500 de prêmios em premiações e 46 contemplados, né? Que poderão estar recebendo diversos valores nas diversas premiações. Uma das grandes atrações do festival está fora este ano. A própria cidade de Goiás, que sediou todas as 21 edições do FICA até hoje. Ninguém precisa ir para lá para ver os filmes. Uma pena, porque a velha capital, cheia de história e charme colonial, sozinha, já vale o ingresso.